O que é isso? 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 O amor Boa tarde, gente. Licença. Boa tarde, Vivinho. Boa tarde, galera. Uma ótima tarde de domingo para todo mundo que está em casa. E a gente vai finalmente começar a live, né, Vivinho? Isso. Agradecendo aos patrocinadores Essa live maravilhosa para vocês. Mais música, Vivinho? Bora. O pessoal está esperando. Vamos lá, galera. A hora de casa é o seguinte. Essa aqui é a minha banda para quem não conhece cantor viveu em banda, tá? A partir de agora, arrasta o sofá, tira a mesa da sala e da cozinha, tá? E vamos dançar, tá bom? Vamos se divertir. Licença para entrar na casa de vocês, tá bom? Fechou? Bora. Marque um lugar pra gente se encontrar Preciso conversar com você Sujeito de me olhar, revela a timidez Não pude acreditar que fez Solta, solta! Um sinal que cativou meu coração Isso! Não sei bem se foi nenhum ou ilusão Desde então não parei de pensar em você Essa noite eu quero te ver Preciso ter você Perto de mim Bem mais do seu olhar Ouvindo sim Preciso ter você Perto de mim Bem mais do seu olhar Ouvindo sim Marque um lugar Pra gente se encontrar Preciso conversar com você Sujeito de me olhar Revela a timidez Não pude acreditar que fez Descer, descer, hein? Um sinal que cativou meu coração Não sei bem se foi nenhum ou ilusão Desde então não parei Essa noite eu quero te ver Preciso ter você Perto de mim Bem mais do seu olhar Ouvindo sim Preciso ter você Perto de mim Bem mais do seu olhar Ouvindo sim Preciso ter você Certo de mim Vê mais com o seu olhar Ouvir do si Eu preciso ter você Certo de mim Vê mais com o seu olhar Ouvir do si Com a língua, vem! Tô sentindo, tô chorando Eu tô sorrindo Eu tô afim de te encontrar No cinema, um chupinho Um abraço no escurinho Me dá um beijo pra somar Diz, diz Geladinho, saboroso O teu jeito tão gostoso Que me faz delirar Geladinho, saboroso O teu jeito tão gostoso Que me faz delirar Eu quero mais amar você Pra nunca mais te esquecer Eu quero mais amar você Pra nunca mais te esquecer Tô te vendo, tô sentindo Tô chorando, tô sorrindo Eu tô afim de te encontrar O cinema, um chupinho no escurinho Me dá um beijo pra somar Cante, cante Geladinho, saboroso O teu jeito tão gostoso Que me faz delirar Que me faz delirar Que me faz delirar Geladinho, saboroso O teu jeito tão gostoso E me faz delirar Eu quero mais amar você Pra nunca mais te esquecer Eu quero mais amar você Pra nunca mais te esquecer Te esquecer Amar você pra nunca mais te esquecer Amar você pra nunca mais te esquecer Na hora de casa pode dançar Arrasta o sofá e dance muito Samba e muito Boa Betinho Valeu meu Deus É o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei o erro aconteceu Mas sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Eu só sei que amei Será, talvez, foi minha ilusão Foi da teu coração Com toda força pra essa moça Me fazer feliz E o destino não quis Viver como raiz E uma flor de lis E foi assim que eu errei o nosso amor Na poeira, poeira Aqui é alegria, aqui é alegria E o meu jardim da vida Esse é como eu E o bec bostor maria Meio margarida nasceu E o meu jardim da vida Esse é como eu E o bec bostor maria Meio margarida nasceu E o bec bostor maria Com vocês Pertinho Será, talvez, foi minha ilusão Foi da teu coração Com toda força pra essa moça Me fazer feliz E o destino não quis Viver como raiz E uma flor de lis E foi assim que eu errei o nosso amor Na poeira, poeira Meio margarida nasceu E o meu jardim da vida Esse é como eu E o bec bostor maria Meio margarida nasceu Isso! Oh, que tarde maravilhosa Obrigado a todos vocês pelo carinho E por muito respeito, tá bom? Muito obrigado Vamos de música, vamos de música Quero cantar Bora, Samu Quase não gosta Alô, Jonathan Essa dor não quer pressar Ficou dentro do coração Queria te encontrar Falar dessa paixão E tudo que ficou aqui E não é mais pecado Querer você pra mim A terra, o céu e o maio bem Eu quero é ser feliz Você tá sem ninguém Você tá sem ninguém A tempestade já passou Fica do meu lado Fica do meu lado Fica do meu lado Me ama Me beija de novo Luz das estrelas Fim da minha dor Sem medo Sem medo Entrega do seu corpo Entrega do seu corpo Preciso dela Fica do meu lado Fica do meu lado Fica do meu lado Me ama, me ama, me ama. Me ama, me ama, me ama. Me ama, me ama, me ama. 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 Me ama, me ama, me ama, me ama. Me ama, me ama, me ama, me ama. Me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Me ama, me ama, me ama. Me ama, me ama, me ama. Me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Isso são coisas do amor Eu não sei se você sabe Mas preciso tanto te dizer Eu tô parando aqui pensando Onde é que anda você? Será que você tá na minha? Eu solto a fonte de carteirinha Pra vocês a minha percussão Já devine Por tanto que eu te... Minha rapaziada Já Minha rapaziada Mas tá errada Você da gente se ama É o show Parece com o amor da gente Recomeçou A cada dia ele aumenta Meu coração não aguenta O quanto que te enxerou Mas de repente você me deixa só Aí então a cabeça dá um nó Assim não muda de assunto Porque a gente não tá junto Isso são coisas do amor Eu não sei se você sabe Que coisa boa E aí? De casa pode bater palma também Bate que eu vou ouvir daqui, vai Chegou Chegou Bastante palmas Obrigado E aí? Vamos de música? O que a gente vai fazer? Vamos cantar? Quero cantar Vai Samuca Quero cantar Vai Deixa eu agradecer o meu parceiro Doutor Lídio Obrigado, tá? Pelo teu carinho Pelo teu respeito Meu amigo Meu amigo Badeco também Tá bom? Badeco, brigadão Tamo junto sempre Um cara que eu amo de paixão Que é o Kleb do Floripa Ágil Obrigado, Kleb do Floripa Ágil Tamo junto sempre Felipe, tá? Rapaziada, Rodrigo Brigadão Tamo junto Vamos de pagode Quero cantar Vai, quero cantar Bora Vocês podem dançar também Tá aí em casa Dance bastante Aí o principal Tem que doar Tá? Olha bastante cesta básica aí Pra galera que precisa Tá bom? Que essa live hoje É em prol A galera do Hospital Infantil Certo, Rafa? E a galera lá Da Palhoça, né? Dorca, né? A gente vai visitar lá Terça-feira A gente vai fazer uma visita lá Entregando toda essa cesta básica, né? A gente vai bater a foto Mostrar tudo certinho Pra vocês, tá bom? Fechou? Ajude aí, gente E quem quiser Contribuir também Pra ajudar A minha rapaziada E os meus músicos, né? Tá aí Na tela aí QR Code Pode ajudar também Por favor, ajude Porque a gente tá passando Um momento difícil, né? Mandar um abraço Pra todas as bandas de Floripa Rapaziada aí Que fortalece Nosso segmento Tá? Alô, simpatia Alô, Ninho Veloso Meu cantor Cara que eu tenho O maior carinho Muito respeito Sandrinho Fidelis E o cara que me ensinou Um pouco o que eu sei É Everton Luiz Swing maneiro Fechou? Bora? Vamos dançar Acordo pela noite Você me deu Alegria, alegria Que vontade De beijá-la novamente O que é que eu vou fazer Pra isso acontecer Não sei A saudade Me liberte, por favor Eu preciso me liberte, por favor Eu preciso me liberte, por favor Desse grande Vamos dançar Acordo pela noite Pego o violão E faço uma canção Viaje em pensamento Apenas pra me esperar Eu procuro as palavras certas Pra canção Mas quando eu lembrei Eu vejo que você Em casa pode dançar Que vontade vai A saudade Me liberte, por favor Eu preciso me levar Das garras Desse grande Ela, ela, ela 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 Vem alimentando o sonho Nessa madrugada Vem fazer realidade Porque hoje é nada Vem alimentar o sonho Nessa madrugada Vem fazer realidade Porque hoje é nada Ela, ela Ela, ela Ela, ela Ela, ela 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 Alegria, alegria Só Contorre vivendo Acordo pela noite Pego o violão Pode bater palma Quem gostou Faz o favor Bate palma aí Dá aquela moral pra gente De casa Pode dar E doa bastante Tá Fechou Vambora, vambora Quero música Quero música Isso Deixa eu Deixa eu cantar aqui Pode soltar Bora O que a gente vai Isso Eu quero cantar Pagode 90 Quero cantar Pagode 90 Que é a minha época, né É a minha época É porque eu estava Em escala Cantuária A gente tocava o que? Cantuária, escala Cantuária, escala Cipros Vicos Vicos Deixa eu só falar Uma coisa pra vocês Eu sou novo, né Eu tenho 25 anos 25 anos O Hudson é um pouco Mais velho que eu Deve ter uns 35 já Algo assim Então Esse cara me levava Esse cara me levava Pra tocar Eu tinha 12 anos Ele tinha que pedir Atualização Nas casas Pra poder entrar Lembra, Hudson? Lembro, lembro sim Eu pesava 14 quilos Verdade Alguma coisa assim Vamos relembrar Que era a nossa época Então Ficava tendência Boa Que a gente pedia pizza E não pagava Lembra? A gente fazia essas coisas Exatamente Fechou então Vamos relembrar Coisa boa Bora Coisa boa Coisa boa E tomo conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter Alguém quer dançar comigo aí de casa aí? Quer dançar comigo? Vem dançar aqui comigo então Me sinto tão carente com certeza dessa dor E não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja Parei de beber, tá? Então eu chego em casa todo dia embriagado Pode cantar Meu Deus não, eu não posso De te chamar amor Toma conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Como é que uma coisa assim machuca tanto E toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais funda com a pessoa Quero dançar Vamos dançar, vamos dançar, Tati Vamos dançar Quer dançar? Não tem visto a fim de olhar Me sinto tão carente com certeza dessa dor E não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja Então eu chego em casa todo dia embriagado Meu Deus não, eu não posso Que te chamar amor Toma conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Era só dizer pra mim Que eu não sentia amar Que tudo se acabou Com o vento forte que passou Eu te amei E hoje eu sofro Mas você e o meu lugar Me perdoa o coração Vou tão forte assim me entregar Você levou o meu amor E de você nada restou Eu posso te dizer O meu jeito de ser Era você Era te amar, não era sofrer O meu jeito de ser O meu jeito de ser Era você O meu jeito de ser Era você Era te amar, não era sofrer Mas era só dizer pra mim Que eu não sentia mais Que tudo se acabou Com o vento forte que passou Eu te amei E hoje eu sofro Mas eu sei o meu lugar Me perdoa o coração Me perdoa o coração Foi tão forte assim me entregar Você errou o meu amor Nem de você Nem de você nada restou Eu posso te dizer O meu jeito de ser Era você Era te amar, não era sofrer O meu jeito de ser Era te amar, não era sofrer O meu jeito de ser Era você O meu jeito de ser Era te amar, não era sofrer Era te amar, não era sofrer A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Fica comigo Sem você por perto Tudo é tão bonito Fica comigo Na beira da praia Te feche com ar Fica comigo Menino é gostoso Eu posso te amar E eu te preciso Tira a costa Diz, bota o fio dental Morena, você é tão sensual Tira a costa Diz, bota o fio dental Morena, você é tão sensual Na areia, nosso amor No rádio, nosso som Tem magia, a nossa queen Nossa cor marrom Marrom, bombom Marrom, bombom E nossa cor marrom Marrom, bombom E nossa com marrom Marrom, bombom Marrom, bombom E nossa cor marrom Marrom bombom, marrom bombom E nossa cor marrom A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Sem você por perto Tudo é tão bonito E fica comigo Na beira da praia, de frente pro mar Fica comigo Menino é gostoso demais Te amar E agora de casa, dança, dança, dança Tira a calça, diz Morena você Ou tira a calça, diz Alô, Tony Morena você é tão sensual Maria, nosso amor Raja o nosso som Tem magia, não E nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom E nossa cor marrom Marrom bombom, alegria, alegria Marrom bombom E nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor Marrom bombom Marrom bombom Para de tanta bobagem Só pra me esquecer Os teus olhos dizem várias coisas que você não vê Não, não dá pra entender Quanta vaidade há em você O orgulho mata O sonho que nos faz viver Hoje acordei Hoje acordei tão cedo pensando em você Hoje acordei tão cedo pensando em você E eu ensaiei aquelas velhas frases pra te convencer Não, não dá pra entender Se a vida passa A gente para de lutar A gente para de lutar A gente para de lutar Não, não A vaidade já em você O orgulho mata O sonho que nos faz viver Hoje a volta é tão cedo pensando em você Eu ensaiei aquelas velhas frases Pra te convencer Não, não dá pra entender Você mente mesmo pra você O orgulho mata O sonho que nos faz viver Eu olho pra você Você não me quer mais Não pega em sua mão Você não quer tentar Tentar recomeçar no abraço E do primeiro beijo Não vou desistir Nem desanimar Se a vida passa A gente para de lutar Não Não vou desistir Nem desanimar Se a vida passa A gente para de lutar Não, não Não vou desistir Nem desanimar Se a vida passa A gente para de lutar Não, não Não, não Não vou desistir Nem desanimar Se a vida passa A gente para de lutar Para de tanta bobagem Só pra me esquecer Lindo, 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 lindo Pra quem não conhece Cantor Vivim e Banda Essa aqui é a minha rapaziada Tá? A galera pode do aí Sexta básica Pode doar a máscara também Tá? Essa live tá sendo em prol A galera do Hospital Infantil Certo, Rafa? E a galera lá do Dorca, né? Eu sempre esqueço esse nome, cara Mas eu vou lembrar Até o final da live Eu vou lembrar Fechou? Vamos para o God? Quero cantar samba Deixe de lado Desce embaixo astral Ega a cabeça Enfrente o mal agindo assim Cheira vital Para o seu coração É que é cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei Mas eu tô tendo em vão Pra quê? Pra quê? Pra quê? Se lamentar Sem sua vida Pode contar Quem te ame E assim se copiar Alvaro Tem que lutar Tem que lutar Não se abate Só se entregar A quem te merecer Tô descontando Meu veneno Como o ditado De O meu conselho É pra te ver Feliz Deixe de lado Deixe de lado Esse gosto astral Ega a cabeça Enfrente o mal agindo assim Será vital Para o seu coração É que é cada experiência Se aprende uma lição Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei Mas eu tô tendo em vão Pra quê? Pra quê? Se lamentar Em sua vida Pode contar Quem te ame Quem te ame Com toda a força E a minha vida E assim Se copiar Alvaro Vai ter que lutar Lutar Não se abate Só se entregar A quem te merecer Tô descontando Meu veneno Convidar O meu conselho É pra te ver Feliz O meu conselho É pra te ver Feliz O meu conselho É pra te ver Feliz O incensato O incensato O destino Pra quê? Tanta desilusão O meu vivo Olha, Badeco Eu quero ter Eu quero apenas Ser feliz Ao menos uma vez Se conseguir Vou desprezar Vou desprezar De uma voada Eterna Vigreto Mesmo sem querer Coração O desprezagem O magoado Por alguém Vigreto Meu coração Aqui a gente vem Toca a samba Destino Destino O que faz isso assim Quero apenas um dia Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade Com alguém que me ama Com alguém que me ama Vem de verdade Foi desprezado Foi desprezado Foi desprezado No palco No palco Tentão pediu Para o outro dançar Eu não sei dançar Muito Mas tem um parceiro Como é que é Como é que é Isso 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 E desce Desce, 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 desce. Samba Diogo, samba Diogo, samba Diogo, samba, samba Diogo. Vem cá agora. Ele vai tentar me ensinar, tá? Eu samba muito mais do que ele, tá? Muito mais do que ele. Só que hoje eu tô cansado, entendeu? Tô com problema na coluna. Ó. Ó, incensato, ó, incensato, destino, pra quê? Diogo, tá da desilusão, meu Deus. Eu quero ter, eu quero apenas ser feliz, ao menos uma vez, se conseguir. Tô acalmado, virou, 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 o desfazado e magoado, Diogo. Por alguém? Alô, mumuzinho. Como é que é, mumuzinho? Tô desfazado e magoado, por alguém que avocatou. Ó, mumuzinho de Floripa, Diogo. Destino, destino, vai. O que fazes assim? Tenho a pena de mim. Veja bem, não mereço sofrer. Quero apenas um dia poder. Viver numa vez que eu tenho. Destino, 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 destino. O que fazes assim? Tenho a pena de mim. Veja bem, não mereço sofrer. Viver apenas um dia poder. Viver numa de felicidade. Com alguém que me ame em ti. Com alguém, com alguém, com alguém que me ame em ti, verdade. Com alguém que me ame. Pra todos os sambistas, tá? Pra todos os sambistas. Favo de mel, doce paixão. Vejo teu céu. Sente todo o seu batom. Viajo na ilusão. Querendo te encontrar, te dizer. Nessa canção, do mesmo tom. Sente sua direção. Pra gente não se perder. Seu toque me dá prazer. Ô minha rapaziada, maltrata! Me faz um carro, não é assim. Revela os teus segredos. Me entrega sem pensar. Pra mim cumprir de beijo. No fundo o meu desejo. Ser seu novo amor. Seu novo amor. Me faz um carro, não é assim. Te amar, te possuir. Me entrega sem pensar. Pra mim cumprir de beijo. No fundo o meu desejo. É tudo ser seu novo. Favo de mel, doce paixão. Vejo teu céu. Sente todo o seu batom. Seu batom, seu batom. Viajo na ilusão. Querendo te encontrar, te dizer. E nessa canção, do mesmo tom. Sente sua direção. Pra gente não se perder. Seu toque me dá prazer, prazer. Me faz um carro, não é assim. Revela os teus segredos. Me entrega sem pensar. Pra mim cumprir de beijo. No fundo o meu desejo. Seu novo amor. Seu novo amor. Me faz um carro, não é assim. Me faz um carro, não é assim. Me faz um carro, não é assim. Tamo junto, meu parceiro. Me entrega sem pensar. Te amo, irmão. Me cumprir de beijo. No fundo o meu desejo. Seu seu novo amor. Voltei, pessoal. Voltei pra lembrar vocês que o objetivo dessa live, além de entreter vocês que estão aí em casas seguros, é pra doar. Doar pra duas entidades maravilhosas que fazem um belo trabalho aqui na grande Florinópolis. Uma delas é o Projeto Dorcas, que o Vivinho já apresentou, que atende crianças em situação de vulnerabilidade social no Brejaru, em Palhoça. A outra dispensa apresentações, né? Hospital Infantil Joana de Gusmão, que vem há anos fazendo um trabalho maravilhoso na grande Florinópolis. Pra doar é fácil, tá, gente? Basta apontar o QR Code aqui pro... Desculpa, apontar o celular pro QR Code que aparece aqui na tela, tá? Se você, ah, vou, eu tenho pouco pra doar, não importa. Doa o que você puder. Doa e doa tempo também. Vamos lá, vamos curtir, compartilhar, dá um like. Tudo é válido pra fortalecer essa corrente do bem que a gente tá montando aqui. Vivinho. Oi. A gente vai ter sorteio no final, é isso? Sim, a gente tem uma pipa, duas pipas pra sortear. Uma do Neymar lá, que meu parceiro Jonathan fez, tá? Que deu pra mais de 500 visualizações, né? No canal da pipa. Como é que é o nome, Rafa? Porque eu comentei contigo esse dia no WhatsApp. Agora eu esqueci, eu sou péssimo de memória. E também vai ter camisa oficial do Figueirense e camisa oficial do Havaí. Já desde já quero mandar um abraço pra rapaziada que doou as camisetas lá, tá? Meu parceiro Vinícius. Meu parceiro Cor, lá da galera do Havaí. Rapaziada da mancha. Sem contar que tá rolando um sorteio no Instagram. Isso. Arroba Cantor Vivinho. Isso também, que é da pizza também. Pizza da Quebrada. Uma das melhores pizzas que nós temos. Não é só da Quebrada, é a do meu parceiro papai. Tá aqui também, Tony. Obrigado, tá, meu irmão? Tamo junto sempre. Valeu por todo o apoio, tá? Tamo junto sempre, tá? Prepara que a gente vai lá hoje, tá? Vai dar com os dois pés lá, hein? Segura. Segura. Gente, o resultado dos sorteios vai rolar no final, porque a gente vai fazer uma brincadeira aqui, vai perguntar pro pessoal que tá acompanhando, a gente vai querer saber o que rolou na live, vai rolar algumas perguntas pra gente sortear as duas camisas do Havaí e essa pizza. Vivinho, tu tens um bocado de amigo, né? Tem alguns amigos aqui que mandaram um recadinho pra ti? Vamos lá, tem bastante. Eu acho que sim, né? A maioria tá aqui. Mas tem uma galera que mandou... Que bom, coisa boa, coisa boa, coisa boa. Vamos lá, vamos ver, gente? Salve, galera. César, Grupo APG, aqui, curtindo a live do cantor Vivinho. Meu amigo Vivinho, parabéns pelo sucesso, parabéns pela live, parabéns por todo o seu trabalho, parabéns por toda a sua história. Meu irmão, todo o sucesso do mundo, tamo junto. Liga a nós, Grupo APG. Quem ama? Poxa, meu amigo César, César do APG, um dos melhores que nós temos aqui também, um cara que eu tenho o maior carinho, que eu tenho muito respeito, e que é meu amigo de verdade, que a gente troca várias ideias de música. O Betinho também, o Vinícius, a galera do APG, todo lugar que eu estou, essa galera me vê com muito carinho, a gente troca outras ideias. Galera do APG, pode acreditar no meu amor, se for preciso imploro, por favor. Tamo junto, César, obrigado, meu irmão. Tem mais uma galera pedindo o alô pra ti. Salve, salve, galerinha do bem. Everton Luiz, do Swing Maneiro, falando. Alô, Vivinho, meu cantor. Primo, tudo de bom pra você, sua live está linda, estão vendo aqui, estou na minha casa tomando uma, quietinho, comportadinho, que não pode sair de casa, né? Parabéns, tudo de bom pra você, tá? Agora eu vou fazer um desafio. Será que rola o perfume do amor aí? Rola um Swing Maneiro aí? Parabéns mais uma vez. Poxa, cara, esse cara, eu amo tanto esse cara, ele sabe o tamanho do respeito, o tamanho do amor que eu tenho por ele, o quanto esse cara me ajudou, o quanto esse cara me ajuda, o quanto ele me aconselha. Everton Swing Maneiro, eu tive o prazer de passar um tempo no Swing Maneiro, onde esse cara me levou, tá? Abraço aí, meu parceiro Rudi, meu parceiro Wellington, tá? E Everton, obrigado, vou cantar sim. Seu pedido é uma ordem, tá? Vou cantar, vou cantar. Vivinho, tem um pessoal aqui no chat querendo abraço teu. Eles querem que tu agradeça, tem o pessoal do Monte Verde, Grupo Preto Bomba. O Juliano da Guarda Municipal que tá ligando insistentemente durante a live, Juliano, pô. Um alô pra... Ah, importante, hein? Alô pra galera do quarto nove. Sim, quarto nove. Deixa eu mandar um abraço pro Juliano ali, da Guarda Municipal, toda essa galera da Guarda Municipal que faz um trabalho muito lindo, tá? Abraço pro meu parceiro Ivan, abraço pro meu parceiro Juliano, obrigado, Dindo e Juliano, coordenador da Guarda Municipal, que é um cara que eu tenho o maior carinho também, que me ajuda muito também, obrigado, tá? E a rapaziada do quarto nove, os caras estão... Mandar um abraço pra galera do Monte Verde também, é isso? Monte Verde, o pessoal de Lages que tá acompanhando, o DJ Romulo e a galera do Morro do Céu. Pô, DJ Romulo, um cara que eu amo também, um dos melhores direitos que a gente tem, tá? Romulo, um abraço pra você e pra sua esposa, tá? E o meu Morro do Céu foi onde eu nasci, né, cara? Onde que tem a minha de raiz ali, tem muito músico bom também ali. Quero mandar já aproveitar a oportunidade de mandar um abraço pra toda a minha família, a minha irmã Dayana, minha sobrinha Yasmin, Maria, Messias, meu cunhado Rodrigo, a minha filha que tá lá também, a Ana Clara, meus pais também. Um beijo no coração de todos vocês, obrigado por tudo que vocês fazem por mim, tá bom? É isso aí. Tá, tem mais uma galera aqui que se tu não mandar abraço vai ficar feio pra ti. Tio Murilo, Tia Rita e a galera de Tijucas. Eu falei pra minha banda que eu vou levar eles ainda, minha avó mora num sítio lá, tem mais de 500 cavalos. Ela rouba todos os cavalos dos vizinhos que tem lá, ela diz que é dela, né? E ela fica, não devolve mais. Vovó, um beijo no teu coração. Mandar um abraço, um beijo pra minha família lá de Tijucas também, lá de Timbé, tá bom? E qualquer hora a gente aparece aí, né, Udi? A gente vai aparecer lá com uma van cheia, lotada pra gente ir. Com certeza. Vamos matar uma galinha lá e vamos dividir pra todo mundo. Beijo, tá, vó? Beijo no teu coração. Música agora, Vivinho. Galera tá esperando em casa. Bora! Everton! O que rolou entre a gente, foi tudo tão diferente, eu não sei dizer, eu não sei contar, mas é pra ficar. Chega, me dá calafrio, só de pensar no vazio longe de você, nada tem prazer, não vou aguentar. Chuva que mora me lembra você, vento que sopra o tempo vem do amor, do amor, do amor. Só que aquece no amanhecer, nem se compara com... Alô, Rúdi! Alô, Everton, alô! Tamo junto! Alô, calô! Não sei o que fazer, acho o dia inteiro só pensando em você. Fico de bobeira quando lembro teu sorriso, sorriso. De enlouquecer, não posso mais ficar. Longe do teu beijo, dá vontade de te amar. Hoje resolvi te procurar, hoje resolvi te procurar. Eu não sei. Não sei o que fazer, faço o dia inteiro só pensando em você. Fico de bobeira quando lembro teu sorriso, sorriso. De enlouquecer, não posso mais ficar. Longe do teu beijo, dá vontade de te amar. Hoje resolvi te procurar. O que rolou entre a gente? Foi tudo tão diferente, eu não sei dizer. Eu não sei contar, mas é pra ficar. Chega a vida, calafrio. Só se pensar no vazio, longe de você. Nada tem prazer, não vou aguentar. Chuva que molha me lembra você. Neto que sopra o perfume do amor, do amor, do amor. Só que aquece no amanhecer. Nem se compara com o nosso calor, calor, calor. Não sei o que fazer, faço o dia inteiro só pensando em você. Fico de bobeira quando lembro teu sorriso, sorriso. De enlouquecer, não posso mais ficar. Longe do teu beijo, dá vontade de te amar. Hoje resolvi te procurar. E eu não sei. Sei o que fazer, faço o dia inteiro só pensando em você. Fico de bobeira quando lembro teu sorriso, sorriso. De enlouquecer, não posso mais ficar. Longe do teu beijo, dá vontade de te amar. Hoje resolvi te procurar. Já tem muito tempo que eu procuro alguém pra amar. Aonde você se escondeu, eu não consegui te achar. Agora que estamos aqui, não vou te deixar escapar. E nem adianta fugir, eu hoje vou te namorar. Já tem muito tempo que eu procuro alguém pra amar. Aonde você se escondeu, eu não consegui te achar. Agora que estamos aqui, não vou te deixar escapar. E nem adianta fugir, eu hoje vou te namorar. Vem e mata a minha vontade. Meu bem, você me traz felicidade. Sei que no fundo o meu sentimento, ao vivo e a dor de momento, tentando fugir da saudade. Já tem muito tempo que eu procuro alguém pra amar. Aonde você, alegria, alegria, eu não consegui te achar. Agora que estamos aqui, não vou te deixar escapar. E nem adianta fugir, eu hoje vou te namorar. Vem e mata a minha vontade. Meu bem, você me traz felicidade. Sei que no fundo o meu sentimento, E ao vivo e a dor de momento, tentando fugir da saudade. Vem e mata a minha vontade. Eu amo você. Eu sei que no fundo o meu sentimento, E ao vivo e a dor de momento, tentando fugir da saudade. Já tem muito tempo que eu... Deixa eu mandar um salve pra minha rapaziada aqui. Mandar um abraço pros grupos aqui de Floripa. Tá? Grupo Por Acaso. Que é a galera que... Tá fazendo um som de qualidade também, né, Gil? Por Acaso. Por Encanto. Mandar um abraço pra galera do Por Encanto. Que repostou meus post aí. Obrigado, tá, Felipe? Pra toda a rapaziada aí. Mandar um abraço pro meu cantor, Ninho Veloso. Obrigado, Ninho Veloso, por todo o teu carinho, meu irmão, tá? Gosto muito de tu e você sabe disso, né? Muito obrigado por tudo que você faz por mim, tá? Tamo junto, tamo junto. Mandar um abraço pra galera do grupo. Deixa estar também. Que vem fazendo som com muita responsabilidade, né? Galera que eu gosto muito, Davi. Um cara que eu tenho muito carinho. Davi, tamo junto sempre. Belo trabalho, né? E vamos se juntar aqui, cara. Eu quero só fazer uma observação aqui. Essa galera que é empresário aqui de Floripa, eu vi uma coisa que quando os artistas de fora fazem show, a galera doa um monte de coisa, né, Hudson? Você já percebeu? Já vi isso. Eu não sei quantas toneladas, eu não sei quantas máscaras, eu não sei o quê, né? E quando a galera daqui de Floripa, que é da região, que é da cidade faz, eu não vejo a galera ajudar. Olha lá, empresários. Olha mais pela gente, olha mais pela gente, tá? Vamos valorizar quem é da terra, tá? Mandar um abraço também pra todos os Instagram. Essa galera do Pagodinho em Floripa, Leonardo. Pagode Mané Floripa. Tem o Pagode Samba de São Paulo. Pagode Samba que eu tô, do Rio de Janeiro também, que me dá muita moral, que posta lá nos meus posts. Né, Diego? Postaram essa semana aí e tal. Fizeram um texto legal. Obrigado a toda essa rapaziada, tá? Se eu esqueci de alguém, desculpa, tá bom? Mais um abraço pra todos os Instagram aí, que fortalece nosso movimento, nosso segmento do Samba e do Pagode, tá bom? Isso é importante. Essa galera que fortalece. E a galera também que fica aí pegando erro nas lives da galera, gente, vamos se ajudar. Vamos fortalecer quem é daqui, entendeu? Galera que fica aí vendo a live pra tentar achar erro. Vou falar uma coisa pra vocês, tá? Um beijo no coração de vocês, tá? Um beijo no coração de todos vocês, dessa galera aí que faz vídeo e essas coisas aí, tá? Vambora, de Pagode. Bora. Oi, para de pirraça, vem ficar comigo, eu não vejo graça, esse é só seu amigo, esse lance já passou, tá na hora de crescer. Se toca e nota que eu quero você. Vambora, de pirraça, vem ficar comigo, eu não vejo graça, esse é só seu amigo, esse lance já passou, tá na hora de crescer. Se toca e nota que eu quero você. Se toca e nota que eu quero você. Está traçar, tá na hora de crescer. Alegria, tá na hora de crescer. Estamos separar, tá na hora de crescer. Estamos separar, tá na hora de crescer. Se toca e nota que eu não vejo você. Se toca e nota que eu quero você. E aí, tá na hora de crescer. 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 Se toca e nota que eu não vejo você. E aí, tá na hora de crescer. 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 Deixa que o amor. E aí, tá na hora de crescer. O nosso caso vai eternizar. Ela é, ela é! Você já disse que me quer? Pra toda a vida e a eternidade Quando está distanto de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver sou eu Tá tudo bem eu acredito Eu não to dubitando disso Pois que eu tenho muito medo de me apaixonar E assim que me já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser um mal da sua vida Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor enfude a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor enfude a gente Nosso caso vai eternizar Nosso caso vai eternizar Nosso caso... Felicidade, felicidade, felicidade Mas sua vida te dê Algo é melhor que eu E seu amor vence Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Quando você passa, eu só vejo você Salve a agulha em seu rosto, sou eu Seu pretendente Se a sua vida não te causa, sou eu Eu te carrego sem você, percebeu Constantemente Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade A felicidade, eu sei A felicidade, eu sei Vai te tocar Nunca é melhor que eu E seu amor vence É melhor que eu Se a sua vida não te causa, eu só vejo você Se a sua vida não te causa, eu sou eu Se a sua vida não te causa, eu só vejo você Constantemente Isso Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz disso A felicidade Eu sei Vai te tocar A luta do amor Mas a vida te der Algo melhor que eu E se o amor vencer Todos os pés eu sei Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Mas a vida te der Algo melhor que eu E se o amor vencer Todos os pés eu sei Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente 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 Eu vi que te falei Por favor não brinque comigo Te avisei Eu sei que a minha vida sem você Não faz sentido Mas parei Parei com você Não posso perder tempo com alguém Que não me faz bem Faltando coragem Consegui E a galera pode cantar E agora vem aqui Dá vontade de rir Não dá pra acreditar Para, para, para Para de fingir E vai apelar Eu já me decidi Já me decidi Adeus paixão O que eu posso O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Eu já não me sinto bem Eu sou a presença Seu tempo acabou Vai te avivência Já tô O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Eu sinto Mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Seu tempo acabou Vai te avivência Eu vi que te falei Por favor não brinque comigo Te avisei Eu sei que a minha vida Sem você não faz sentido Mas parei Parei com você Não posso perder tempo Com alguém que não me faz bem Existir Faltando coragem Consegui Cante galera de casa Cante E agora vem aqui Dá vontade de rir Não dá pra acreditar Para, para, para Para de fingir E para apelar Eu já me decidi Adeus paixão O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto mais vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai te avivência Tchau, tchau O que eu posso fazer O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Se eu não me sinto bem Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai te avivência Não me sinto bem Não me sinto bem Não me sinto bem Posso quebrar o protocolo aqui, Gustavo? Só uma? Quero dedicar essa música aqui Fala de amizade Tem seis pessoas Que eu sei que eu posso contar Toda hora Se eu estiver de boa Se eu estiver ruim Que vão estar lá Para me ajudar Infelizmente três Já não estão mais aqui Né? É Dedicar essa música A Meu parceiro Leone Que hoje não se encontra mais Presente Entre nós A meu filhão Vitor Que jogava no Flamengo Que é um moleque Que eu tinha muito carinho Tá? E A meu parceiro Clédson Que estudava comigo E tal E hoje não vive mais aqui, né? Tá em outro plano São pessoas que eu sinto Muita falta E Graças a Deus Três Ainda estão aqui, né? Que bom que estão aqui É Uma É a minha prima Carolina Alô, Caru Beijo no teu coração, tá? Meu parceiro Jonathan Que me apoia muito Que Que Cara É É um cara que Que tira dele Para dar para mim Um cara que me ajuda Que Que me defende muito Que faz as coisas sempre Para me ajudar E para me ver bem, tá? Jonathan Obrigado, meu irmão Tá? E um está aqui Que representa todos Os meus amigos, né? Porque se eu falar todos Eu tenho bastantes amigos, né? Eu estou Morto Que é o Meu parceiro Jade Que A gente é de infância, né? Junto ali Colado E tal A gente Nem se gostava muito, né Jade? Mas essas mães são amigas E a gente se tornou Uma amizade muito Muito, muito fiel Muito verdadeira E hoje Eu tenho um prazer De tocar Os papos da vida Com ele A gente faz muita 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 coisa, tá? Obrigado pela tua amizade Tamo junto sempre, tá? E Tati Sabe que eu te amo um monte, né? Ó Bora Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus escolhe quem vai ser alguém A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas da vitória Sempre na derrota agora É a luz da escuridão É a luz da escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai me separar A amizade é tudo É sentar se esperar A detrota dessa união É ter alguém pra contar A indecisão nunca se desistirá Sempre ali pra estender a mão Sempre ali pra estender a mão Vai lá, vai lá, vai lá É feito o irmão Lágrimas da vitória Lágrimas da vitória É luz da escuridão Seu luz da escuridão Sempre Mais vai lá, 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 vai lá Nunca se quiser Sem esperar Nada em troca autour da minhaziada O maior valor não há É feito um irmão Se desprezar Não me troca Dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra este O maior valor não há É feito um irmão Obrigado a todos vocês Deixa eu mandar um salve aqui pro meu parceiro Alô Deco, obrigado tá Por tudo que você faz por mim Agradecer a meus músicos aqui também No final vou agradecer a todo mundo tá Fabiana aí, obrigado Fabiana Tamo junto sempre tá Tamo junto Vamos cantar nossa música de trabalho agora então Que a gente teve o prazer de De regravar Gravada pelo cantor Belo Composição de Suel Eles Imagina Samba Né A música ficou linda Meia Luz Mandar um abraço também pro meu parceiro Andrei E pro meu parceiro Anderson Tá Que deram esse lindo trabalho pra gente Tá bom Obrigado pela edição do vídeo lá Muito obrigado Beijo no coração de vocês dois tá Bora Meia Luz Música linda Música linda Tati gosta né Tati Meia Luz Vamos lá Bora Música linda Música de trabalho Cantor Vivim 2020 Música linda Liguei o som pra emocionar Veio a luz pra te ver Dentro desse pé Abri o vinho pra nós dois Deixei surpresas pra depor Uma data pra se guardar Tanto faz Se não venho preparada Qual a lingerie que mais gosta de usar Por que porta já que eu vou tirar Aliás A cortina está fechada No seu corpo só eu olhar Chega de imaginar Me mostra Além desse vestido Sussurra em meu ouvido Me suja de batom Eu quero que me marque Existe intimidade Com a alça do sofá De tanto amar Tanto faz Se não venho preparada Qual a lingerie que mais gosta de usar Por que porta já que eu vou tirar Aliás A cortina está fechada No teu corpo só eu olhar Chega de imaginar Me mostra Além desse vestido Sussurra em meu ouvido Sussurra em meu ouvido Me suja de batom Eu quero que me marque Eu quero que me marque Existe intimidade Com a alça do sofá Além desse vestido Sussurra em meu ouvido Me suja de barulho Me suja de barulho Me arranha Eu quero que me marque Existe intimidade Com a alça do sofá De tanto amar Meia-luz Vamos receta a outra Que a gente regravou, Samuco Vambora! Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar E você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas As horas lindas que passam juntos A gente só queria amar a mar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela Eu sou o céu e o céu e o fim E o meu amor é imensidão De quando a gente andava nas estrelas As horas lindas que passam juntos A gente só queria amar a mar E hoje eu tenho a certeza A gente só queria amar a mar E hoje eu tenho a certeza Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o céu e o céu e o céu e o fim Um ano do corte Obrigado pelo carinho de vocês Estamos juntos sempre Vamos dar um beijo também Para a Tati da Palhoça Para a Manu Lá de Laje Que está movimentando tudo Para a gente ir para Laje Quero porque quero A gente vai para Laje E a gente vai É o prazer Eu tive o prazer de ir lá Com o Swing Maneiro Com o Swing Maneiro não Com o Swing Maneiro A gente vai invadir Laje A Criciúma também Um abraço para Um beijo para a Dani Para a Dai Para a Grazi também Para o Júnior Para a Marota Para toda a galera lá Fechou? Fechou, gente? Vamos embora então Deixa eu cantar um sexto Vou cantar Eu quero cantar isso aí Oi? Sério? Para quem não conhece, gente Nea Beck, Volco Fabiano Filma ela lá, tá? Ela não gosta de ser filmada Já filma ela e a Cam junto Já bota as duas Ele mesmo pra glote Tá bom? Para quem não conhece Ela não gosta que se chame de Sara Ela gosta que se chame de Negra Sara Nega Sara! E essa aqui é a Candice Que é a próxima que vai cantar, tá? Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus errados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai Será? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Ai, 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 ai Gente, a gente quer agradecer novamente aos nossos patrocinadores Gagos, Disque Bebidas Doces da FAI, Barbearia Carioca Brown E uma boa notícia, Vivinho O Vandrei Santos está doando duas caixas de álcool em gel, muito obrigada Vandrei Tem uma galera também que está tentando doar via QR Code e não está conseguindo Então, a gente vai deixar aqui um número para vocês ligarem É 9116-2840 9116-2840 Vocês entrem em contato por esse número para fazer a doação E Vivinho, tem mais gente querendo te dar um alô Vamos lá? Vambora, vambora Salve, salve galera Curtindo essa live Passando aqui rapidinho só para lembrar uma história Alô Vivinho, meu cantor Primo Tudo de bom para você Sua live está linda Estou vendo aqui Estou na minha casa E chegou o Vivinho bem pequenininho ainda pedindo para me mostrar uma música que era Gamei Ele cantou muito bem Já desde pequeno tinha bastante talento E aí Pritinho Puxa essa aí para mim Cara, esse cara Sandro Infidelis Esse cara tem todo o meu respeito É um dos caras que quando a gente tocava no Tenência Hudson nos ajudava muito e o cara me deu várias oportunidades Eu me lembro que quando eu era um pouco mais novo teve um lançamento do CD Floreio Pagode Lembra que todas as bandas Mistura Fina Azeração todas as bandas aqui e o Sandro me chamou para cantar uma música lá E eu perguntei para ele Pô, tu é o Sandrinho Ele falou que era assim Falei, posso cantar um pedaço de uma música para você? Aí ele me disse Canta então, canta Aí eu cantei Gamei Cantei e gamei Ele gostou muito Falou que eu tinha talento E depois dali Virei Estou tentando ser cantor Obrigado Sandro pela tua humildade Te amo cara Tamo junto Alô Sandro Quando eu vi Me amarrei Me amarrei No teu sorriso sonhei Eu sonhava com o sol Amor ao valo E as nuvens do céu Beijo a voz do mar Meu amor Meu prazer Minha paixão é você Deus a linda do amor Toma conta de mim O destino traçou Pra nunca mais ser fim Te amo Te amo e não tem jeito Você Te amo meu amor Menina Seu amor é bom demais Menina Gamei Gamei Seu corpo bronzeado Um beijo assanhado Doitinho Seu beijo acanhado Dancer De gostinho colado Olhei Boa realidade Ador Perfume importado Também Já sou seu namorado Também Tá aí Sandro Tamo junto Obrigado Vivinho tem mais vídeo aí pra ti Bora Tem uma Popular hein Tem uma galera Sério Tem uma galera Mandando alô pra ti Fala galera Aqui é o Rogerinho do grupo Revelação Eu tô aqui ligadinho na live do meu parceiro Vivinho Irmão tá show de bola Parabéns Boa sorte na caminhada Galera e o Sem Ressaca Bebidas está com o aplicativo Zé Delivery Bebida gelada com preço de mercado Não perde essa hein Tem mais um pessoal te mandando alô Eu até vou separar aqui porque o Juliano é insistente Vivinho O Juliano é guerreiro Aqui ó Vou te mandar o vídeo que ele mandou Porque ele quer muito Tu dê esse alô aqui pra ele Aqui ó Segura Um abraço Nós estamos aqui em Santo O cantor Meninho Grande abraço Cara Nós estamos aqui com o Santo Leonardo da Imperatriz Acertado O poder da raiva E ele me mandou Um grande abraço Pra ti E sei que a gente Tá comendo teu processo A tua caminhada E que Deus possa te dar muito mais E muito mais E muito mais alegria Amor Carinho Aperto E enquanto te revista Que tu traga muita alegria pra gente Meu irmão Um forte abraço E que Deus acompanha essa caminhada Tá com o livro Valeu Um abraço Cara Que legal Esse carinho que a galera tem por mim Juliano Sabe que é muito recíproco também Tá cara Eu gosto muito de ti Toda essa galera aí da Guarda Municipal Que cara Tenho muito carinho com essa galera Toda a festa que tem na Guarda Municipal A gente vai lá Tocar Cara Muito bom Obrigado aí a galera de Santo Amaro também Que eu tenho muitos amigos aí também Tá O primo Jackson Elisa Jais Todo mundo aí O Gui Essa rapaziada toda Juliano Obrigado Um abraço pra todo mundo Um beijo no coração de cada um de vocês aí Que tá assistindo a live Obrigadão mesmo Tamo junto E o Rogerinho de Revelação É um cara que eu sou ídolo Que na verdade Antes de ser cantor Eu tocava tantã né Aí hoje o meu filho tá aqui Eu achei que tu não ia falar dele né Não não Meu filho tá aqui ocupando Tá no meu lugar né Tá sendo muito bem ocupado Tá sendo muito bem ocupado E é um cara que eu amo de paixão De meu moleque Que eu gosto muito Tamo junto Tamo junto E aí E aí ó Vou mostrar aqui um pouquinho do vídeo Porque eu vivi Vivi um guarda só pra ele O vídeo do Juliano Nós estamos aqui em Santo Alvaro da Imperatriz Você tá acompanhando a live Queremos mandar um grande abraço pra ti E sei que a gente tá acompanhando o teu sucesso A tua caminhada E que Deus possa te dar muito mais E se muito mais E muito mais Alegria Amor Carinho Afeto Enquanto tiver vida Que tu traz muita alegria pra gente Meu irmão Forte abraço Abraço pro Juliano também Porque ele tentou e conseguiu Tá aqui Juliano É um guerreiro Um abraço Juliano Te amo tá cara Cara eu trabalhei com o Juliano Olha o coincidente Deixa eu contar uma história aqui rapidinho Ela tá apresentando aqui né É uma das melhores que nós temos tá Tá apresentando aqui E teve uma cena Tipo uma coisa assim Que meio até que estranha Tava eu, o Gustavo E o Samuca A gente tava nós três Lembra? A gente foi tocar numa festa lá Na praia lá em cima E contrataram a gente pra tocar A gente chegou lá Era casamento desse cara O casal mais lindo de lá Era eles tá Era eles Me mataram a falta E a gente chegou lá E ela já chegou né Dando com os dois pés Não aqui não vai ter nada de tocar Ninguém contratou ninguém Vocês podem ir embora Porque não é aqui A gente contratou o grupo Apetrechos Eu falei mas a gente é o Apetrechos Que a gente queria tocar né Aí ela falou não Vocês não são Apetrechos Porque eu conheço Eu disse vocês vieram no dia errado O casamento é amanhã É Aí tu não, não, não Não é assim Eu digo o casamento é amanhã Vocês não vão tocar hoje Aí era uma surpresa Que tinha feito Pro casal Um beijo Léo Nosso padrinho Que nos deu de presente O vivinho Só uma observação A gente tocou tão bem Nesse dia Que a gente faz Com muita responsabilidade Com muito amor O que a gente faz né Que queria que a gente fosse No sábado Aí já queria O Semi O Petrechos Eu também estou com o sábado Já era noite Brincadeira Tu coloca numa situação né É verdade Mas foi Foi um marco Foi dia Foi a última festa Antes da pandemia Isso Tá mas vamos lá Bora Tem mais um monte de gente Te mandando abraço aqui Tia Seminha Galera do Nossa Raça Boteco do Rei Mande um beijo pra avó Manda um beijo pra avó Alô vovó Beijo Lucas Produtor Está torcendo em casa Por você Esse lugar É o melhor que nós temos Abraço pra Timbé Também Vivinho Ah pra Timbé Minha família também De Timbé A família da minha mãe também Manda um abraço Pra Boteco do Rei também Que tá fortalecendo a gente muito A minha rapaziada ali Do grupo do Atze Rapaziada do Eu esqueci Raiz ali né Agora eu esqueci Não vai vir na minha cabeça Agora é tanta gente pra falar A Kelly Coelho Pediu pra tu não esquecer dela Ah Kelly Coelho Ah é a dona do Morro do Céu Quem manda no Morro do Céu É a Kelly Coelho E a Regina A Déia Elas tudo mandam lá no Morro do Céu Elas que mandam O DJ Ozi É isso? DJ Ozi Abraços pra Itajaí Balneário Oi Itajaí Gosto muito também de Itajaí Mandar um abraço Pra meu amigo Saro DJ Um abraço também meu irmão Tamo junto tá Tamo junto Mandar um abraço também Pras meninas da ala De passista da Unidos Os da Coloninha Que estão com vários projetos bacanas Ah tem Campanha do Agasalho Sopão Solidário Que vai rolar no próximo sábado Quem puder gente Segue as meninas Arroba UC Passistas É isso Vivinho? Essas meninas que fazem um trabalho Com Fazem um trabalho Todo em prol Ajudar cara A galera ali Que dia 11 agora Dia 11 agora Elas vão entregar Vão entregar Sopão Vão entregar roupa Agasalhos As passistas Da Unidos Da Coloninha Que é essa escola Que eu amo Que eu tenho muitos amigos Ali na Unidos Na Coloninha Sambará também Que é um ídolo Ele até pediu Encontrei ele no terminal Na frente do mercado público Falou que Estava gostando do meu trabalho Que agora está um trabalho legal Tal, tal, tal Pediu para me cantar Até o A música da escola Mas eu não sei Se vai cantar Eu sei um pedacinho Como é que é Sou Coloninha Eu sou Uma explosão De amor Canta Comunidade guerreira A voz do povo Não é brincadeira Salve, Coloninha Campeão do Carnaval Mandar um abraço A todas as escolas Copa Lorde Né, se eu não cantar Falar Copa Lorde Só vou falar Copa Lorde Copa Lorde Consulado União da Ilha Nação Guarani Das Cuia Protegidos da Princesa Que eu tenho muitos amigos Lá também A todas as escolas Em geral Na Grande Flanópolis Tá bom? Beijo a todas as escolas Vamos de música Agora Vivinho? Vamos Deixa Que a minha filha Minha filha Já quer mandar em mim É complicado Ela deve estar em casa Tendo filha Eu te amo Tá bom? Ela pediu pra cantar Ela tem bom gosto Pelo menos Farol das Estrelas Do Belo Suíto Época do Suíto Toca pra mim E pra ela Filha Pra você Vai Os teus alôs refletem No meu No farol Das estrelas Te procuro azul Dos meus sonhos Para não perdê-la Na sacana Um porto de amor Onde espero Feliz pra revela Toda linda Encher de luz No teu corpo Alô Bi Alô Bi É tão bonito Amor que a gente faz Tem tanta cor Tem tanta paz Nos braços E o brilho das estrelas E o brilho das estrelas Eu vou voar Qualquer lugar Desse Brasil Te amar Te amar Os teus alôs refletem No ver No farol Das estrelas Te procuro azul Dos meus sonhos Para não perdê-la Na sacana Um porto de amor Onde espero Feliz pra revela Toda linda Encher de luz No teu corpo De estrelas É tão bonito Amor que a gente faz Tem tanta cor Tem tanta paz Nos braços Das estrelas Cada noite Com o adolescente Eu lhe dei Sobrilho da nossa vida Alô Tia Seminha Olá para a eternidade A estrela da felicidade Encontrei Da primeira vez Que eu te beijei Nasceu da cidade de Leão Rulei Nos dois braços Me joguei Rulei 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 de prazer Tinha pra mim Tinha ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar Desse Brasil Te amar Te amar Na primeira vez Que eu te beijei Eu te beijei De novo Rulei 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 de prazer No céu de anil Contigo ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar Desse Brasil Te amar Te amar Pronto, filha Tá aí a tua música Bloco Soedo Amor Mais uma vez Eu me atrasei Eu sempre de a hora No caminho E lembrei Loma Lopes Rio Que essa noite É importante Hoje faz um mês Que os nossos olhos Se olharam Da primeira vez Amor, amor Amor Receba os olhos Que eu comprei Doku Alô, grupo Tudo novo Alô, Bi Foi difícil Alô, Dodô Alô, Alisson Procurei pela cidade Cheio de paixão Alô, Lu Se eu chegar tarde O culpa Deu meu coração Eu já me justifiquei Não foi à toa Me abraça, meu amor Vai me perdoar Te amo Demais Não chega em tarde Nunca mais Vamos comemorar Que a noite é nossa Abre seu coração E tranque a porta Te amo De voz Deixa nosso mundo Se encontrar Teu sorriso afastar Num momento de tristeza Olha, eu venho Sofrendo tanto O meu mundo É só pronto Não consigo sonhar Sonhar Vem fazer meu corpo Viajar Alô, Linha Até o infinito Me faça viver Tudo que eu preciso É você Não tenho vergonha Nem dizer Eu quero te amar Te amar Vem me beijar Quero tanto te amar Vem pro meu corpo Desejar Teu prazer Quero deitar Quero deitar Gosto tanto Deixa nosso mundo Se encontrar É Então Agradecer a todo mundo Obrigado Rapaziada toda Que nos apoiou Tá bom Obrigado Mesmo de coração Não tenho palavras Um cara Que não me deu esforço Pra me ajudar Tá Se hoje eu tô aqui Fazendo a live Aqui nesse exato local Nesse local Que é muito do bem Meu irmão Hudson Tá Obrigado Tamo junto sempre Tá A Fernanda Que tá ali nos bastidores Ali Dando carambota Tudo Pra se virar E né Fê Obrigado Tá bom Fê Um beijo no teu coração A todos os patrocinadores Tem alguns aqui Meu amigo Tony Tá ali também Tony obrigado Pizzaria do papai Pizzaria da quebrada Tá Meu parceiro Cléber Floripa Ajo A Tati Salgados da Tati É isso Oi O que ela falou Eu não ouvi Sabores da Tati E olha que tem sabor Essa Tati Tá bom Beijo Ah deixa eu mandar um abraço Também um beijo Pra mãe do nosso produtor Né Pra tia Que também fez o doce Pra gente Como é que é Doces da tia Fá Tá E um beijo também Pra Bárbara Que mandou os docinhos Pra gente ali também Tá bom Agradecer todo Todo mundo Pelo carinho Tá bom Agradecer o meu Meu parceiro Fabiano Por todo o apoio Por toda a dedicação O cara que Meu Deus Se doou muito 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 Mandar um Um abraço aqui Deixa eu ver Wallace Wesley Hudson Junior O Doda É isso Ah tá Minha rapaziada Como é o que eu tenho que falar Se eu não falar da Vanessa Da minha comadre Ela me dá um soco Tá Mandar um abraço Pro meu parceiro Wallace Wesley Pro Hudson Que é meu afilhado Júnior Meu compadre Doda Tá Estamos esperando um abraço Estamos aqui Mulher de Fabrício Mandou um abraço Pra você e pra família Mulher de Fabrício Opa Mulher de Fabrício Beijo também no teu coração Tá Abração pra você E pra toda a sua família Também Tá bom Mandar um abraço Pra minhas duas tias queridas Lá Tia Bete Tia Tica lá Tia Seminha também A todas vocês Um beijo no coração de vocês Tá Obrigado Beijo 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 E agradecer a minha banda Que sim Essa rapaziada Acho que nada aconteceria Que eu sou muito grato A essa galera Que corre comigo Muito tempo Que é a minha banda Que me acompanha Que é Meu parceiro André Vizale Tá lá Deco O meu Batera Que é o cara Que dá um aumento Pra tudo Um dos melhores Que nós temos Acawan Acawan Que é a rapaziada Que me acompanha Que é o meu filhoto Vini Vini É a mão de pedra Pesado O Jade Tá aqui Esse bonito aqui Tá Esse óculos aqui Que vem da Inglaterra É o melhor É o melhor Que nós temos O meu protom musical Que cara Que fez muito Pra acontecer Que me mudou Que me mudou Completamente Que me mudou Completamente Dizem que é o Ed Miguel Que me mudou Completamente Filma ele aqui Filma ele aqui Ele gosta de ser filmado Filma ele Dá um oi Pra pessoal aí Dá um oi É jogador Jogou tudo Real Madrid Barcelona É Gu Obrigado por tudo Que você faz Por mim Meu irmão Tá Samuca Meu viola Obrigadão também Tamo junto Sempre 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 Tá Aquele cara ali Que eu aprendi a gostar muito Pet É o cara que Cara É o cara que é demais Se não é o melhor É um dos melhores Que nós temos Tá bom E o cara Tipo assim É um cara Que o cara Sempre tem um chato Na banda Sempre tem Não Sempre tem Mas é um chato do bem Que é um chato Que quer as coisas certas Que é um cara Apontou a lista Né Hoje chegou certinho E tal Rafa do Baixo Ó É Rafa do Baixo É o homem É É o homem E deixa eu agradecer Essa rapaziada Que veio hoje aqui Pra Pra fortalecer É que O Utz Que é meu irmão Que me ensinou muito Também Que eu sou muito grato Obrigado Tá Utz Por tudo que você faz Por mim Tá Essa menina linda Aqui Que eu vi cantar E roubei pra mim Deixa eu só falar Ó O cantor Que ela tava cantando lá Já não é mais sua Agora é minha Agora pertence ao cantor Vivim Tá Da minha banda agora Tá bom Vamos fechar o contrato ali Já é 3 mil por mês E pronto Tá Candice Uma das melhores cantoras Que a gente tem Vocês tem que ouvir Essa mulher cantar Gente Tá E a Sara Que canta demais A nega Sara Canta demais E o mumuzinho de Floripa Que é o Diogo Diogo lá O Caetano O cara que mora lá em Carianos Né Beijo no teu coração Meu irmão Deixou Deixou E obrigado a todos Aqui Deixa eu agradecer Aqui Meu parceiro Dante Cadê o Dante Cadê Cadê o Dante Cadê ele Tá aí Cadê Dante Obrigadão cara Tá Por tudo que você faz Tá Obrigado Beijo você A sua esposa Aí A toda Galera aí Que nos apoiou muito Que já ajudou Tudo Fez o possível e o impossível Pra ajudar Muito obrigado Tá de coração Sabe que tu ganhou um irmão E tu pode contar comigo sempre Não só comigo mas com a minha banda toda Fechou Quando eu reabri A gente vai chegando Andando com os dois Eu vou entrar com o carro aqui dentro Tá Fechou E a minha repórter Vem cá Vem cá Vem cá Deixa eu mostrá-la aqui Que ela é a melhor que nós temos Tá Ó Minha banda Bate palma pra ela aqui Que hoje ela matou a pau Dá uma salva de palma pra ela aqui Ali ó Essa aqui ó É a melhor que nós temos Tá Me ajudou muito 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 E o esposo dela Que faz o melhor churrasco Ó Pelo amor Até o melhor Tá Obrigado Tá bom E mandar um abraço pra minha amiga Que eu gosto muito Que ela tá aqui também Que fez um bolo muito lindo Fez um bolo ali do cantor Vivim e tal Que é só meu O bolo é só meu Mostra esse bolo aí O bolo é só meu É o bolo é só meu Porque o presente foi meu Então é meu Tá Bruna Obrigado Tá bom Como é que tá lá no Instagram Lá da Bruna Doce da Bruna Como é que é Eu não lembro agora Mas eu sei que é alguma coisa da Bruna Tá Quem quiser Só chamar a Bruna ali Tá Pra fazer encomendas de bolos ali Tá bom Beijo no coração A todos vocês Vamos Bora Já virou desafio Na força do teu corpo Teu olhar é tão frio Só me deixa nervoso Sensação de vazio Eu te quarto sombrio Quando olho teu rosto Sou um bicho no cio Aparente na cama Chegada lá tá lá frio Esqueceu que me ama Já virou desafio Esse quarto sombrio Acabar com esse drama Amor, amor Amor, sinta aqui no meu colo Dessa vez eu me imploro Eu me imploro Faz as coisas comigo Nosso amor é tão lindo É tão lindo Amor, sinta aqui no meu colo Dessa vez eu me imploro Amor, faz as coisas comigo Eu tô lindo Eu tô lindo Sou um bicho no cio Aparente na cama Chegada lá tá lá frio Esqueceu que me ama Já virou desafio Nesse quarto sombrio Acabar com esse drama Amor, sinta aqui no meu colo Amor, sinta aqui no meu colo Dessa vez eu me imploro Amor, faz as coisas comigo Faz as coisas comigo Nosso amor é tão lindo E eu tô lindo Amor, sinta aqui no meu colo Dessa vez eu me imploro Dessa vez eu me imploro Amor, sinta aqui no meu colo Faz as coisas comigo Faz as coisas comigo Nosso amor é tão lindo E eu tô lindo Enchendo o meu suor no teu cabelo Me prendo com um jeito tão fácil Eu fico louco ao te ver no espelho Me vejo após o amor gostoso do hotelão E assim eu vou à lua Se faço pra ficar na minha vida De qualquer jeito amante, amor, amiga Quem sabe com você não me convida Pra outra noite cheia de paixão Eu te espero toda nua Adoro o teu jeito de me olhar Briga me xiga Depois que eu vou cá Só sei que é tanta emoção Explode o coração E o desejo implora E assim em cada relação E o desejo implora E assim em cada relação Me prende o meu suor no teu cabelo Me prendo com um jeito tão fácil Eu fico louco ao te ver no espelho Me vejo após o amor gostoso do hotelão E assim eu vou à lua Se faço pra ficar na minha vida De qualquer jeito amante, amor, amiga Quem sabe com você não me convida Pra outra noite cheia de paixão Eu te espero toda nua Adoro o teu jeito de me olhar Briga me xiga Briga me xiga E a força quer voltar Só sei que é tanta emoção Explode o coração E o desejo implora E assim em cada relação Me prende o teu coração Me prende em tua mão Me prende em tua mão Quando estamos na cama É tanta emoção Explode o coração E o desejo implora E em cada relação Me prende em tua mão Quando estamos na cama Dessa vida não desiste Eu sei que o amor tá aqui dentro Vou extravasar Dessa vida não desiste Eu sei que o amor tá aqui dentro Vou extravasar E sozinho eu sigo nas horas da vida E sem pedir licença pra continuar E sozinho essa luta vira covadinha Me deixou ir a luta, não posso parar E sozinho eu sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinho eu sigo no dia Se eu me enxame a luta, não posso parar A vida não tá fácil, não A alegria virou lição A lição aprendida, sim Dentro desse meu coração Eu aceito resposta até desaforo Mas eu tenho forças pra continuar Eu me pego, eu me enrosco, eu não faço drama Deixa eu ler a luta, não posso parar Deixa eu ir a luta Deixa eu não posso parar E deixa eu ir a luta Deixa eu não posso parar Paralaiá A lição aprendida, sim Dentro desse o meu coração Vou me extravasar Vou me extravasar Vou me extravasar Toda vida procurei Um amor assim sincero Quanto tempo eu esperei Agora que encontrei eu quero Lembrar de você da saudade Saudade que envolve o meu medo Alô, telinho Não tem jeito Sou eu que conheço Alô, Kleber, alô, Floripa Tamo junto Sem vontade Meu coração Não posso mais viver Na solidão Meu bem faz isso não Com paixão Viver assim não dá, meu amor Meu coração Não posso mais viver Meu bem faz isso não Com paixão Viver assim não dá, meu amor Eu vou te procurar Eu quero ser feliz O coração que sofre não espera Te amo Se entregar Me falta muito pouco pra recomeçar Eu quero ser feliz O coração que sofre não espera Te amo Se entregar Falta muito pouco pra recomeçar Toda vida procurei O amor assim sincero Quanto tempo eu esperei Agora que encontrei eu quero Lembrar de você da saudade Saudade que envolve Você não tem jeito Sou eu que conheço Sem maldade Meu coração Não posso mais viver Na solidão Meu bem faz isso não Com paixão Viver assim não dá, meu amor Meu coração Não posso mais viver Não posso mais viver Sem vida Meu bem faz isso não Com paixão Viver assim não dá, meu amor Eu vou te procurar Eu quero ser feliz O coração que sofre não espera Te amo Se entregar Me falta muito pouco pra recomeçar Eu quero ser feliz O coração que sofre não espera Te amo Se entregar Me falta muito pouco pra recomeçar Toda vida procurei O amor assim sincero Quanto tempo eu esperei Agora que encontrei eu quero Parararará Pararará Pararará Parará 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 Meu amor Meu amor Parará Pá Parará Parará Meu amor Não dá mais pra viver sem você É difícil tentar esquecer Tudo aquilo que houve entre a gente Foi demais Me perdi Com o caminho das finanças Amo você, vota pra mim Eu quero sentir teu calor E forte poder te beijar Me afogar no teu prazer Vê se vota logo, meu amor Não aguento mais esse sufoco O meu corpo sem sentido seu Te desejo muito e fica louco Vê se vota logo, meu amor Não aguento mais esse sufoco O meu corpo sem sentido seu Te desejo muito e fica louco Gente, beijo no coração de todos vocês Obrigado a todo mundo que recostou os nossos fly Todo mundo que curtiu muito Fez muito pra tudo isso acontecer Obrigado a todos os apoiadores A todos os patrocinadores A todo mundo que De alguma forma contribuiu Tá bom? Muito obrigado Fica aqui Um beijo no coração De cada um de vocês Manda um abraço, um beijo Alô Tati da Palhaça Beijão pra você Manu De Lages A Dayla de Criciúma Toda a galera que Ajudou muito A Paula Monteverde Juliana Obrigado também A toda essa galera Tá bom? Sinta-se Muito obrigado, tá? A toda a galera que doou Que de alguma forma ajudou também Fica aqui, meu Muito obrigado Obrigado, obrigado, tá? Fechou? Oi? Tem mais ainda, então? Então tá bom Vocês que mandam, vai Eu quero é cantar Até amanhã, vai O que que tem pra nós? Vai Deixa eu mandar um abraço Pro meu cantor Melhor da nova geração Que nós temos, tá? Gabriel do grupo Tudo Novo Alô Bi Obrigado por toda tua Então a moral, meu irmão Sabe que eu gosto muito de tu, né? Tamo junto sempre Fechadaço Galera Tudo Novo Alisson, Dodô Bi Tamo junto Sempre Mandar um abraço Pro meu parceiro Wesley Simpatia também Deu aquela moral Galera do Puro Encanto Galera do Puro Encanto Deu aquela moral também Obrigado, tá? E a todas as bandas aí Que de alguma forma Nos ajudaram A compartilhar, tá bom? Obrigado a todos vocês Bom, gente Então chegou Aliás, antes disso Vamos mandar mais abraço Aqui, Vivinho Porque tem Tem muita gente O Anderson Dandinho Músico do Quinteto S.A. Manda um abraço Pra Hudson Deca Deco Samu Cacauã A turma fera O Jefferson Tá pedindo mais uma Da Sara Só temos que agradecer O Dandinho, né? Dandinho é um excelente músico Um dos melhores mesmo O Nogueira Tá ligado em você, Samuca E a Pretinha Pérez Tamara e Maura Também pedem um abraço O Valofran Beijo Pra Maura também E pras duas Um beijo no coração de vocês, tá? Beijo Um abraço Ah, deixa eu mandar aqui Só um pouquinho Mas queria mandar um abraço Pro Gui do Cavaco, né? Que ontem mandou um áudio Bem legal pra mim Pra me incentivar Gui, deixa eu falar Deixa eu falar pra você, Val Olha só Quem tá falando é o Vivinho, tá? Não é a minha banda, não Eu Tô falando Gui, um beijo no teu coração, tá, cara? Sabe a você que eu sou teu fã, tá? E aquele áudio que você me mandou, cara Pô Foi um dos melhores áudios Que eu ganhei em toda a minha vida Que me incentivou muito, tá? Obrigado pelo teu carinho Que Deus ilumine sempre Pra tua caminhada, tá? Que o Papai do Céu Passa sempre a te abençoar E que você faça muito sucesso, né? O Gui, pra quem não conhece E toca num grupo Como é? Percalinha Perca o quê? Percalinha Rapaziada, percalinha, hein, tá? Um beijo no coração de vocês também A galera que faz um som de qualidade aí Tá bom, Gui? Um beijo no teu coração Tamo junto E daqui a pouco O Vivinho vai anunciar no Instagram dele O nome do ganhador da pizza Isso Vamos fazer uma improvisa aqui agora É isso? Isso Da pipa E assim, ó E o da pizza O da pizza tem que marcar lá Três amigos que já marcaram lá no Instagram, né? A gente vai sortear daqui a pouco E vai lançar lá A gente vai sortear ao vivo e tal Ó, o Tony já tá lá Já tá ali E o da pipa a gente pode sortear aqui mesmo Sei lá Pode sortear aqui mesmo Faz assim, ó O melhor tema O melhor tema, né? Tem a camisa do Figueirense que tá aqui já Tem uma camisa do Figueirense e uma do Havaí Isso, do Havaí Falei, o melhor tema Tipo, é Unindo cantor Vivinho com Havaí Unindo cantor Vivinho com Figueirense Faz aí agora A gente vai cantar mais uma música E depois a gente para pra ver, tá? Tem que ser uma parada que rima Tipo Tipo, se me ajude aí Ah, é cantor Vivinho Sou um macho Figueirense E não sei o quê, não sei o quê Eu não sei rimar muito, né? Entendeu? Inventa vocês aí, tá? Eu vou cantar mais uma E vou coisa Tá? Vamos lá, Vivinho Bora Oi, oi, gente Aqui quem tá falando é o Samuco É o seguinte Eu tô aqui ligadinho Na live do meu parceiro Vivinho Alô, Vivinho Alô, Floripa Toda sorte do mundo pra você, meu parceiro Quebra tudo na live, hein? Tamo junto Vivinho Brás Nossa, Samuco é grande cantor Salve, salve, meu parceiro Cantor Vivinho O que tá falando é o Vaguinho, irmão Eu tô passando aqui pra te parabenizar Pela live Dizer que eu tô aqui curtindo E tirando onda aqui junto contigo de casa Viu, irmão? Parabéns Todo sucesso Toda paz Papai do céu Abençoe sempre essa tua carreira linda Viu, irmão? Sou teu fã de graça, tá? Tenho muito meu respeito É tudo nosso, irmão? É tudo nosso, irmão Tamo junto Que bom ouvir essas coisas Minha filha também Que ela é muito envergonhada, né? Pra quem não sabe, aquela ali que apareceu agora é a minha filha Os gurinhos ainda estavam brincando aqui Você já sabe, né? O pai anda bem sempre, né? Filha, um beijo no teu coração, tá? Vou cantar um pedacinho da tua música de novo aí Que pediu O Flávio, que é um baita de um cantor Que é puxador oficial da Consulado, né? Da Consulado do Samba Flávio, sabe que eu te admiro muito, tá? E o Vaguinho Ex-atrevidos Também um cara que eu amo de paixão Vamos cantar as duas, então Um pedaço de cada uma Que é o Insensato Que o Flávio pediu E... E teus olhos refletem No meu no Fala das Estrelas Faz aí Só uma parte de cada uma, vai lá Pra não passar em branco Vai Posso cantar Deixe de Lado? Pode ser essa aí? Pode ser essa? Deixe de lado Deixe de lado Esse baixo astral ergue a cabeça Enfrente uma uma gira assim Será vital pra no seu coração É que cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei Mas eu entro Pra que se lamentar Sem sua vida Pode contar Vai Tati Quem te ame com toda força e amor E assim Se corpo e alma Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar Deixe de lado Onde soldado não é veneno Como um ditado de... O meu conselho é pra te ver Feliz O meu conselho O meu conselho é pra te ver É pra te ver Flávio Flávio, tamo junto Vai, agora só maior Vai Farol das estrelas Farol das estrelas Se não me engano Que pediu, né? O meu conselho é pra te ver Os teus olhos refletem no meu Com o adolescente eu me dei Sobrilho da nossa verdade Fular para a eternidade As estrelas da felicidade Encontrei Na primeira vez Eu te vejei Na céu da cidade de Neon Fulei nos teus braços Me joguei Fulei, fulei Fulei de prazer No céu de anil Contigo ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar Desse Brasil Te amar, te amar E aí, Fabiana Como é que veio? Fê, como é que ficou aí? Alguém inventou algum tema legal aí? Pra levar essa camisa do Figueiredo Só vai e pode deixar, né? Oi? É? Ai, só não cantar essa música, né? Um beijo Ficou na lembrança Deixando o desejo Nem sei o que dizer E agora E agora Perdi a cabeça A hora não passa Em todos os lugares Só vejo você Quem sabe um dia O inesperado Entrei nesse prazer De te ver de novo Andei a noite Alucinando Tentando te esquecer Mas deu tudo errado Correr atrás Não é demais Só por você Eu hoje liguei Eu hoje liguei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Agora lembrei O que por você já passei O que por você já passei E agora Perdi a cabeça A hora não passa Em todos os lugares Escreve o olhar de casa Cante Cante Quem sabe um dia Me traz esse prazer De te ver de novo Andei a noite Tentando te esquecer Mas deu tudo errado Correr atrás Não é demais Só por você Eu hoje liguei No rádio escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Na hora lembrei Na hora lembrei O que por você já passei Eu hoje liguei No rádio escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Na hora lembrei O que por você já passei Eu vejo Um beijo Show! Show! E Anderson Dandinho Que a gente acabou de falar aqui Levou Parece marmelada Mas não é, gente Levou a pizza Anderson Dandinho Marcou 500 pessoas Também Tá bom O comentário dele Cantor vivinho É nóis Gente Que figura Quem falou isso aí? Foi o Dandinho? Foi Não, não, não Dandinho Vai tocar violão Vai Mas enfim Ele levou A gente tem agora Uma Um sorteio relâmpago Uma surpresa de última hora Gente Tá? A pizza do papai Tá sorteando um combo Uma pizza gigante Um refrigerante De um litro e meio E uma pizza doce Pronto Pro primeiro que comentar Agora no chat Eu quero Primeiro leva, tá? Vamos ver Vamos ver Vamos lá Rapidão Não, daqui não pode Tá E agora porque Choveu de frase Tinha umas bem sem graça Mas tinha umas bem bacanas Ó Camisa do Figueirense, tá? Vivinho A grande revelação Do pagode catarinense Manda pra mim Essa camisa do Figueirense Gostei Quem foi que falou isso aí? Bom, né? O Rafael Leandro da Silva Rafael levou a camisa Entra em contato contigo Isso Um telefone Via WhatsApp Via WhatsApp e Instagram Enfim Entra em contato com o Vivinho Que ele te entrega a camisa, tá? Rafael A do Havaí Que andaram debochando, tá? No grupo Mas eu acho que não tem nada a ver Vivinho, meu camarada Futebol bom é na ressacada Meu querido, você é bom Mas Havaí é o leão Ah Isso Melhor Tiago Pelo Instagram Ou WhatsApp do Vivinho A gente divulgou o número aqui, né Vivinho? Sim, divulgamos sim Tá ali, ó Ali na mão da feira, ali, ó A ganhadora da pizza, gente Ganhadora da pizza Da pizza do papai O combo Uma pizza gigante Uma pizza broto doce E um refrigerante É Patrícia Silva Minha tia Ah, tá Eu levo Eu levo só a caixa A pizza do papai É pra ser retirada no local Tá, Patrícia? A gente tá passando o teu nome Lá pra administração E é só chegar lá Com identidade Um documento com foto Que aí eles te entregam O combo Pode ser? E Vamos agradecer aqui O Vivinho já agradeceu A todo mundo A toda a banda Obrigada Obrigada, gente Obrigada, Dante Pela recepção Agradecer a todo mundo Que acompanhou a live do Vivinho Que doou Que participou Que torceu Por essa ação maravilhosa Vivinho, vamos encerrar Com mais uma? Vamos encerrar com mais uma Acho que pra encerrar Com o Chave de Ouro A galera pode doar mais um pouco Pra gente fechar A gente já começou Com o pé direito Com 40 cestas básicas Com 100 máscaras E Álcool também A gente ganhou Álcool em gel A gente também ganhou Álcool em gel Duas caixas de álcool em gel Muito legal Alguém doou cestas básicas Ai, desculpa O Sem Ressaca Doou cestas básicas Pra campanha O meu parceiro Deixa eu só lembrar Que o meu parceiro Tafarel também Vai doar 5 cestas básicas Meu parceiro Tafarel Do projeto Futebol Escola A minha parceira negra Ali do Monte Cristo Doou 10 cestas básicas Também Então já está aumentando Aí, né? Depois a gente vai fazer A Fê vai fazer as contas Ali certinho A gente vai postar Vou mostrar lá Entregando pra toda Pra toda a galera Do hospital infantil E pro Orca Lá da Palhoça, né? Dorca, né? Dorcas da Palhoça Mais uma vez agradecendo Ao Dante Emporium Obrigada, gente Assim, ó Quando passar tudo isso Vem pra cá Que o local é maravilhoso Vamos lá, Vivinho? Fechou O Dante falou que O primeiro que chegar aqui É tudo de graça Então tem um caminhão ali Open bar Não, Udi? Tem uma fila ali Deixa eu mandar um beijo Pro meu parceiro Bezerra Bezerra, obrigado, meu irmão Por tudo que você faz por mim, tá? Então a gente Doutor Lídio Obrigadão também Tá? Fechou? Obrigado, rapaziada Vambora Obrigado, gente Beijo ao coração Todos vocês Fabiano Obrigado, meu irmão Sem palavras, tá? Filhote Valeu, meu irmão Que nunca é esse amor Que não se come Vai embora ou se acabe Embora ou se acabe Pois ele é a razão Dessa felicidade Que não tem mais fim Mudou a minha vida Da água pro vinho E se você sabe Ela, Udi? Se você sabe Eu sei isso E se você me fez Perfeito de mim Bem E se alguém pergunta Se assim Eu realmente estou feliz Isso é tudo que eu quis Foi a escolha que eu fiz Ficar com você Foi a maior graça Que eu podia receber Quero pra sempre E tem que ser assim Não consigo imaginar você longe de mim Meu corpo sente Você Ficar com você Foi a maior graça Que eu podia receber Tamo junto, meu amigo Quero pra sempre Ficar com você E tem que ser assim Não consigo imaginar você longe de mim Meu corpo Alô, Udi Ficar com você Eu sinto sua falta Cada vez que não está comigo Lembro de ser o seu amigo Te protegido, perigo Pra te guardar E beira só pra mim Eu nunca pensei que um dia fosse O importante que estou aqui Posso te ver Quando quiser Minha mulher O que deve é Nos meus sonhos Só tem espaço pra nós dois O resto eu não quero nem saber Eu deixo pra deter Que nunca esse amor Que nos consome Vai embora ou se acabe Vai embora ou se acabe Pois ele é a razão Dessa felicidade Que não tem mais fim Mudou a minha vida Da água pro vinho Isso você sabe Você sabe Não sei o que seria Se você estivesse perto de mim O Udi E fica com você Foi a maior graça Que eu podia receber Quero pra sempre Te ver Tem que ser assim Não consigo imaginar você Longe de mim Não consigo imaginar você Longe de mim Obrigado, gente! Tchau! Isso! Tchau!